E aí J. Davis SP, manda pra elas o caralho E ela, toda estonteante, dama de vermelho linda, madame E ela, pra te pressionar, e ela dança, não para, não para, não para Então rebola, mas só linda do caralho Eu tô no cão por você, e tem quem fala ruim, mas ela não tá daí Mas tá quem fala em meu rolê, não é que eu soa, mas é porque ela é linda Ela é bela demais, e sai daí, e vai, e ela daquele jeitão, mas tem um jeitinho Que tirou minha paz, ela é linda menina Não anda a desfila E tá no jet de onete, hoje é revoada com suas amigas Independente é linda menina Não anda a desfila E tá no jet de onete, hoje é revo junto com suas amigas E aí, com suas amigas E aí, gera Bank SP, malandro, no toque E aí, DJ Davis SP, manda pra elas, o caralho E ela, toda estonteante, dama de vermelho linda, madame E ela, pra te pressionar, e ela dança, não para, não para, não para Então rebola, mas só linda do caralho Eu tô no cão por você, e tem quem fala ruim, mas ela não tá daí E aí, manda quem fala em meu rolê Não é que eu soa, mas é porque ela é linda, ela é velha demais E sai daí, e vai, e ela daquele jeitão, mas tem um jeitinho Que tirou minha paz, ela é linda menina Não anda a desfila E tá no jet de onete, hoje é revo junto com suas amigas Independente, linda menina Não anda a desfila E tá no jet de onete, hoje é revo junto com suas amigas Com suas amigas